Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante. Bom, vamos lá. Ah, hoje, Black Friday no mercado de criptomoedas, né? Bitcoin perto da Mastercard e também na própria Visa. E o Rio de Janeiro, né? Crypto Friend. Vamos falar desses três temas, vamos mostrar como está o mercado. Caiu novamente. Infelizmente, a gente está num bear market, tá? Até o fim do ano, eu acho que a gente vai continuar nesse ritmo. Embora as notícias do Bitcoin estejam muito boas e prósperas, muitas coisas estão acontecendo, tá? Vamos dar uma olhada no mercado aí, eu vou tentar dar um panorama geral do que está acontecendo e também passar essas outras notícias para vocês, tá? 2071 moedas, parece que até diminuiu o número de moedas. Market Cap caiu muito, 137 bilhões, volume 15 bilhões, 54% a dominância do Bitcoin. Ó, praticamente todas as moedas, ó, tudo caiu. Nossa, 10% aqui no da Dash. Olha, tudo, 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 tudo caindo. O pessoal, infelizmente, está tendo uma crise, tá? A crise está sendo mundial também. Várias bolsas caíram, além do Bitcoin. Eu vou voltar o vídeo aqui para mim. Apesar dessa queda, tá? Em 79%, teve agora, né? No pico máximo até agora, o mínimo foi de 4.070 e pouco, se não me engano. Por mais que pareça grande essa queda, essa é apenas a quinta menor correção, né? Que o Bitcoin já teve ao longo do tempo. A gente sabe, depois da alta máxima, agora o Bitcoin caiu quase 79% dos quase 20 mil dólares. Eu já postei esse quadro no vídeo passado, mas não custa nada relembrar. Vou colocar aí do lado, aqui do lado, aqui novamente, né? E vamos dar uma analisada nisso, tá? Ó, as grandes quedas. Em 2011, saiu de 35 para 2 dólares, tá? 93% de queda. As semanas que demoraram para novas altas, 81 semanas. Aí, no período do dia 19 do 8 a 21 do 11, né? De 2011, foi de 12 para 2 dólares. 83% de queda. E ficou 53 semanas, né? Para nova alta. Em 2013, tá? No mês 4, provavelmente foi a que foi a MTGOX, caiu de 259 dólares para 45 dólares. 82% de queda. E 30 semanas, né? Para nova alta. Agora, vamos ver, né? No outro período de 2013 a 2015, tá? Que chegou a 1.141 dólares. E caiu para 152 dólares. 86% de queda, tá? 169 semanas até começar uma nova alta. E agora, né? Dia 17 do 12 de 2017, fim do ano passado, até agora, 21 do 11 de 2018, tá? Na verdade, hoje é dia 23. De 19.981 para 4.035 dólares, na menor. Foi de 79% de queda. E as semanas para novas altas ainda não teve, né? A gente está vendo. Então, por mais que o Bitcoin caiu, essa somente foi a quinta, né? Maior queda dele. Aí, Dilson, você acha que o Bitcoin vai cair abaixo dos 4.000 dólares? 4.000 é o fundo? Então, não sabemos, tá? A gente está nessa faixa aí, 4.200, 4.500. Tem um suporte fortíssimo, tá? Em 4.000 dólares. Sempre nesses números cheios. Se bem que o Bitcoin não respeitou em 6.000 dólares, né? Nem nos 5.000 dólares. Esses dias aí, está sendo queda ladeira abaixo. Uma das coisas que pode ter acontecido é que quando estava lateralizado naquelas faixas dos 6.000 dólares, lembram? Ficou uns dois meses assim, né? Chovem no molho, chovem no molho. Ali, né? Não teve entrada de novas pessoas, né? De grana nova no mercado. E o pessoal que achou que ia ter uma alta estrondosa aconteceu ao contrário, né? Provavelmente alguma baleia despejou, disparou os estopes, criou um pânico geral. Bitcoin Cash, a baque foi adiada. Então, não dá pra saber se os 4.000 dólares é o fundo, tá? Como falei, essa aí foi apenas a quinta maior queda, né? Está sendo agora. Começo ano passado, estava 1.000 dólares. Quando eu comecei, estava 1.000 dólares, tá? 4.000 dólares hoje. A gente estava acostumado a uma alta muito expressiva. É porque eu não peguei um ano antes, mas o Bitcoin, pelo retrospecto, ele tem uma forte alta no ano. Depois, no ano seguinte, uma forte queda, né? A correção está sendo maior do que todo mundo espera. Embora todas as notícias estão favoráveis ao Bitcoin, eu vou falar cada vez que tem coisa mais favorável ao Bitcoin. Está certo, tem a regulação, vai vir a BACs, ETF, tudo. Mas isso aí vai separar o joio do trigo, quem está ficando pela tecnologia, igual eu já falei no outro vídeo, quem está achando que é lucro fácil. Não tem nada de fácil no Bitcoin. É muito difícil você conseguir, tá? É uma tecnologia disruptiva, tanto ele quanto as outras criptomoedas, tá? O futuro não dá para prever, por enquanto. Vamos lá nas próximas notícias. O Bitcoin está perto da Mastercard e da Visa. Apesar dessa queda do Bitcoin, vocês viram, eu mostrei aí, o volume das últimas 24 horas, teve 15 bilhões de dólares. Ok. Só que, bom, o relatório revelou que o Bitcoin está se aproximando, de ultrapassar a Mastercard em termos de transferência diária. Ou seja, isso significa que a criptomoeda pode ultrapassar em breve um dos principais sistemas tradicionais de transferência de dinheiro do mundo. Especificamente, essa notícia foi coberta por uma agência, né? De notícia, Trustnodes, a julgar os números oficiais da Mastercard. Ou seja, a Mastercard divulgou os números oficiais, eles compararam com o Bitcoin. Ó, o Bitcoin já movimenta 73% do volume diário do Mastercard, pra você ter uma ideia. O Mastercard tem um volume diário de 11 bilhões de dólares. Só o Bitcoin, vocês lembram que eu acabei de falar pra vocês que está 15 bilhões, né? O volume nas últimas 24 horas, das criptomoedas todas. Só que só do Bitcoin isso é 8 bilhões por dia. E a Visa, se não me engano, são 30 bilhões por dia. Ou seja, o Bitcoin, mesmo com essa queda, com tudo, ele está perto de chegar à Mastercard. Então, não é motivo de pânico, nem nada. Por mais que o preço, né, caiu bastante, pode cair ainda mais. A gente não sabe onde que é o fundo. O pessoal fala que nunca se deve tentar procurar o fundo, né? Porque senão você pode se estrepar. Mas, pra você ter uma ideia, uma criptomoeda chega perto da Mastercard, que está há não sei quantos anos no mercado, centralizada com o apoio de grandes instituições, apoio do governo, né? Apoio dos bancos, enfim. Só isso já é uma notícia incrível, tá? É incrível e disruptiva. E por isso que eu falo que isso é muito importante pra gente, tá? Eu vou colocar a fonte dessa reportagem, dessa pesquisa, tá? Mas, isso aí é muito interessante. Pra vocês verem que, por mais que tem essa queda toda aí, tá perto da Mastercard, que isso? Pra passar a Mastercard em transações diárias ao Bitcoin. O pessoal falando que o Bitcoin vai morrer. Porra, tá passando a Mastercard, tá chegando perto da Mastercard. O que acontece? A Mastercard processa micropagamentos também, né? O Bitcoin, provavelmente, nessas transações aí, tem transações enormes. Igual eu mostrei outro dia, o MarkChange está transferindo não sei quantos milhões de dólares, né? Pagando, sei lá, alguns centavos de taxa. Então, tem muita transferência diária, né? De valores altos. Então, isso aí é que as criptomoedas vieram ajudar também. Fora que a Ripple, né? Já está um avançado com isso. A Stellar é uma moeda muito boa também pra fazer esse tipo de transferência. E o Bitcoin, claro. Como eu falei, mostrei aí pra vocês. Imagina, chegar perto da Mastercard, ultrapassar a Visa. Estão borrando de medo, tá? Outra coisa. Está surgindo uma reportagem que estava jogando mineradora no lixo lá na China. Isso aí é food, tá? Que estão fazendo. Na verdade, é o seguinte. Teve uma enchente lá na China que inundou uma grande mineradora. Então, essas peças que foram jogadas, porque foram inundadas. Então, não tem reconcerto. Porém, quando... Porque quando uma mineradora ou está operando prejuízo ou não está valendo a pena minerar, eles desligam a máquina. Não vai jogar fora. E tudo é reaproveitável. Nesse caso, foi uma inundação que não utilizou as peças, tá? Quando queima a mineradora também, eles aproveitam todas as peças. Então, não acredito nesse tipo de notícia, tá? Bom, e a última notícia, né? O prefeito do Rio de Janeiro quer implantar o Bitcoin em toda a cidade maravilhosa, né? Segundo o jornal Folha do Estado de São Paulo, se bem que eu não gosto da Folha, né? Mas o Crivella, o prefeito do Rio de Janeiro, ele disse que o Rio pode ser a primeira cidade criptofrenda do Brasil. O Marcelo Crivella teria feito um pedido amplo, a procuradoria do município, sobre Bitcoin e como a criptomoeda pode ser adotada, né? Pela prefeitura carioca em 2019. Então, mais notícias dessas estão favorecendo tanto o Bitcoin. Tem cidades, né? Do mundo todo que são criptofrendas, a Suíça, acho que a Holanda. Nossa, são muitas cidades que aceitam, diversos estabelecimentos aceitam. Tem a caixa lá na Holanda, tem caixa da ATM de Bitcoin pra você transformar seu dinheiro. Se você estiver saindo de lá, você coloca o seu dinheiro em algum caixa eletrônico e ele manda pra você Bitcoin. Transforma o dinheiro de lá por você não sair com o dinheiro de lá e vir trocar nas agências de câmbio aqui e perder mais. Então, só aqui no Brasil, mas com as soluções que a gente já está tendo, o Covid de evolução, de maquininha pra receber criptomoeda, pra facilitar o uso lá na Bitcoin, ó, foi incrível. É porque a gente, quem está no meio aqui, só comprou pra especular, não está por dentro ainda. fica caindo nesses food e acaba vendendo, né? Sendo que a criptomoeda tem um futuro brilhante pela frente, basta a gente ter paciência e pensar a longo prazo, tá? Falei demais aqui, tá? Quero dar um último recado também, tá? Sobre o primeiro seminário, né? O seminário sobre Bitcoin e inteligência financeira. Deixa eu mostrar aqui na tela pra vocês. Eu vou estar lá, tá? Vai ser dia 1º de dezembro, sábado que vem. É sábado que vem? Deixa eu confirmar aqui pra vocês. Isso, sábado que vem, tá? Vai estar o vô, o Felipe, eu. O Antônio já não vai, vai ter outro palestrante lá da Bolsa, tá? E o seguinte, é uma promoção, tá? De 50% na Black Friday. Hoje eu vou deixar o link pra comprar com desconto na descrição do vídeo, beleza? Vou botar o vídeo aqui pra mim e despedir de vocês. Então é isso. Bitcoin e criptomoedas mais fortes do que nunca, apesar da queda, beleza? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Minhas redes sociais vão estar passando aí, tá? O meu grupo free, informações pro meu grupo premium tá na descrição do vídeo, beleza? My friends, como eu sempre falo, saúde e paz. Com o resto a gente vai atrás e fui!